As eleições estão se aproximando e as definições também. Ontem, o governador Pedro Taques assegurou que o PSD de Carlos Fávaro vai realmente apoiar a candidatura de Mauro Mendes a prefeito de Cuiabá. Portanto, aquela possibilidade do partido do vice-governador apoiar o deputado Emanuel Pinheiro está inteiramente descartada. Pesou aí, claro, a liderança e a definição do governador em favor do prefeito Mauro Mendes. E pesou também, evidentemente, a lealdade do vice-governador ao governador Pedro Taques. Dito isso, havia também uma dificuldade de assimilação por parte de alguns partidos e principalmente de muitas lideranças sindicais que apoiam o deputado Emanuel Pinheiro em assimilar uma entrada do PSD. Para que o PSD, entretanto, estivesse ao lado do prefeito Mauro Mendes, foram assegurados de que o prefeito vai articular um chapão a fim de poder abrigar os dois vereadores mais conceituados do PSD e que tem chances de eleição. Aliás, o partido tem poucos candidatos a vereador, que são os vereadores Toninho de Souza, respeitado jornalista da capital matogrossense, candidato à reeleição e também o vereador Domingos Sabe, que é o líder do prefeito Mauro Mendes na Câmara de Cuiabá. Muitos partidos não estavam aceitando a coligação porque, dentro dessa questão do voto proporcional, eles acreditavam que acabariam fazendo escada para que os dois vereadores do PSD pudessem se candidatar. Mas como o prefeito Mauro Mendes tem o PSB, que é um partido com candidaturas fortíssimas, ele deve colocar esses dois candidatos dentro do chapão do PSB e formar com mais outros partidos, talvez o PSDB, e com isso também dar uma formatação definitiva à chapa de vereadores da capital matogrossense e daquele grupo que vai lhe apoiar. Além disso, claro, negociação de espaço de governo para que o PSD possa estar ao lado do prefeito Mauro Mendes. O deputado Emanuel Pinheiro vai dizer daqui a pouco se é ou não candidato. Embora a expectativa toda da cidade para a coletiva que se dará às nove horas da manhã na sede do Diretório Regional do PMDB é de que ele aceite a candidatura. Com isso, quatro candidaturas ficam praticamente definidas. A do deputado Emanuel Pinheiro, as já lançadas candidaturas da rede e do procurador Mauro e também, ainda não oficializada, mas certa candidatura à reeleição do prefeito Mauro Mendes. Vão ficar faltando as candidaturas de Julián Sebastião e também da ex-senadora Séris Cessarenco. completando aí o quadro de seis candidatos na disputa à capital mato-grossense. É uma eleição que nós esperamos tenha um debate qualificado, de alto nível, para discutir os problemas da cidade e para que esse debate possa realmente colocar as prioridades da cidade de Cuiabá a fim de que sejam conhecidas e debatidas não só pelos candidatos, mas também pelos interlocutores de candidatos. E, portanto, esse mês é de definições. Nós teremos, no dia 5 de agosto, o último prazo para essas definições. E é impressionante como que partido é bastante diferente de empresa. Empresa tem que planejar com bastante tempo aquilo que vai fazer. Os partidos acabam colocando por último os seus projetos em ação. Quer dizer, as definições realmente estão acontecendo agora. Outro assunto importante. Sobre Rondonópolis, o deputado Percival Muniz foi condenado num processo cível, mas essa condenação não afeta a candidatura dele. Portanto, o ex-deputado Percival Muniz pode ser candidato a prefeito de Rondonópolis, embora, claro, isso vai gerar postulação na justiça, ações do Ministério Público, ações dos outros partidos adversários. E vai enfrentar Rogério Salles, do PSDB, e José Carlos, do Pátio do Pátio do Pátio do Solidariedade. São três gigantes da política que vão se enfrentar lá em Rondonópolis. Aqui em Varzegrande também estão pintando quatro candidaturas. Tem uma candidatura do Partido Socialista Brasileiro, que é uma novidade na cidade. tem uma candidatura colocada pelo Diretório Municipal do PSDB. E os dirigentes do PSDB farão nas próximas horas as últimas tentativas para demover o empresário William Cardoso, mas o empresário William Cardoso diz ter pactuado com uma série de partidos e que é muito difícil agora retroagir na questão da candidatura. como a eleição em Varzegrande. Ela já tem uma candidatura que é também uma candidatura favorita, exemplo do que acontece em Cuiabá, nós teremos ali um limite de quatro candidaturas. Se confirmar a candidatura do William Cardoso, que vai sofrer muita pressão ainda daqui até o dia 29, porque dia 30 é a convenção do governador Pedro Taques, pressão política, pressão no sentido de dizer olha, o melhor caminho é estar ao lado do DEM, etc, etc, e tal. E também do presidente do partido, o deputado Nilson Leitão, que prometeu entregar realmente a possibilidade de uma coligação com os democratas lá na cidade de Varzegrande. Mas em Varzegrande vamos ter Lucimar, o coronel Taborelli, o empresário William Cardoso e tem um candidato do PSB, que eu não sei, não me recordo agora o nome dele, mas serão quatro candidaturas no município de Varzegrande. Quanto maior o número de candidaturas em Varzegrande, mais facilitada fica a tarefa da dona Lucimar. Porque uma coisa é você ter um da oposição contra um da situação. Outra coisa é você ter três candidatos da oposição. Então, aquele mercado da oposição vai se dividir em três e os que aprovam o governo de Lucimar vão votar sozinhos na candidatura da dona Lucimar. Isso fortalece a eleição da dona Lucimar e tanto Varzegrande quanto com Rondonópolis não tem segundo turno. Enfim, são as definições que vão tomando conta do cenário político de Mato Grosso.